Fala rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo, hoje cara, dois dias parado né cara, um dia na verdade, hoje saiu bem atrasadinho o vídeo né, é, tô sozinho cara, não consegui ninguém pra gravar hoje, novamente né, é, tá, tá bem complicado a situação aí galera, então, tá bem, bem complicadinho mesmo, eu tô mexendo aí umas coisas da minha moto bastante aí né, talvez hoje de tarde eu vou gravar um vlogzinho pra vocês, não sei né, mas é aí pessoal, não tem o que fazer, hoje o vídeo, tomara que dê bom, aqui, sei lá hein, aqui já tá, tá 100%, ó, deixa eu ver quanto tem de madeira aqui ainda pra nós fazer aqui, deixa eu ver, é, entrada tem, tem bastante ainda hein, Masca de madeira, saída, tem bastante aqui já, eu vou ter que vir tirar esse trem aqui ó, só que pra mim tirar, acho que vai ser complicado hein, quero ver como é que eu vou conseguir tirar aqui, porque esse aqui não abre ó, eu vou ter que pegar uma empilhadeirinha, pegar uma empilhadeirinha pra tirar, já vou começar pegando ela aqui, pera aí, deixa eu só, botar um store delivery aqui ó, vamos lá, vamos comprar já uma empilhadeirinha aqui, É, vários, tá comprando essa bagaça aqui ó, vamos comprar nova aí ó, 37 mil, tá bom já pra gente poder trabalhar, vamos lá, é da Manitou, acho que é o nome né, show de bola, nossa empilhadeirinha aí ó, vamos trabalhar com ela já, retirar essas tábuas aqui de drento, Eu não sei se a gente vai conseguir pegar esse pallet aqui, por causa do tamanho né, eu acho que vai sim, depois é só empurrar ela aqui ó, manobrar bem, manobradinho, dar uma baixada aqui no bicho ó, agora eu consegui pegar, deixa eu tentar, é, tá meio, meio, coisadinho aqui né, deixa eu tentar baixar, Deixa eu tentar baixar e vir pra fora, ela não vai vir pra fora porque tá enroscado galera, deixa eu tentar atravessar ela aqui agora, acho que agora sim vai hein, deixa eu baixar, aí ó, agora sim, acho que eu vou conseguir sair daqui, porque é bem complicado trabalhar com isso aqui, na câmera interna, como é que é será? Cara, é que eu não tenho visão do garfo né, não tenho muita visão do garfo aqui, se eu tivesse bem a visão do garfo era mais fácil né, aqui ó, eu acho que é aqui assim ó, dá mais uma baixadinha, aí ó, aê, aê piazão, é isso aí, agora sair aqui que vai ser o grande, grande desafio né, não vai sair sim, ó, começou a trabalhar, fazendo barulhão de volta, Aí ó, é, eu vou tá deixando, ó, eu acho que eu vou deixar empilhadinho galera, essas tábuas aqui ó, aqui atrás hein, vou deixar aqui atrás ó, fazer uma pilinha aqui ó, já tem um fechão de tábua já, vou deixar ele tudo empilhadinho aqui ó, que vai ficar bacana hein, aí assim, show de bola cara, deixa eu baixar aqui, é isso aí cara, vai deixar prontinho aí ó, aí ó, um tá feito hein, Um palletzinho tá pronto, aê galera ó, que da hora hein, eu vou até deixar aqui empilhadeirinha, até que vai fabricando lá, tem barulhão do caramba aqui hein, Ah tá aí ó, a primeira, o primeiro monte de tábua tá feito aí, tem que deixar ele trabalhar agora pra fazer bastante, pra gente fazer uma cargona e vender né, Beleza cara, vamos lá então, é, eu vou tá trabalhando agora, cadê o, ah aqui ó, aqui, o Maceizão, é, eu vou aplicar um calcário galera, nesse milho que tá precisando de calcário, E logo após eu vou fazer plantio, eu acho hein, fazer plantiozão, deixa eu só encostar aqui, na nossa calcariadeira, Sei que vai ficar meio bizarro, mas a gente vai ter que largar um calcáriozinho lá, a gente tem que ter largado antes, não dá nada não né, Vamos lá, já largar um calcáriozão, que tem bastante calcário aqui, e é isso Cezano, deixa eu encostar aqui, E vamos falar de um assunto galera, um possível fim do canal cara, é, tá, tá complicada a minha situação aí né, É, 90% de certeza já galera, os outros 10 eu tenho que decidir ainda, vamos ver, tudo vai depender, é, da minha renda, como eu vou, Como eu vou tá conseguindo se manter né, mas, tudo tá indicando que eu vou ter que parar com o canal e vender com o PC cara, Pra me pagar todas as minhas contas e as coisas que eu vou ter que fazer, então, talvez esses vão ser os últimos vídeos do canal, Talvez não né, tudo tá na mão de Deus aí, tem que ver o que ele vai fazer, vai ser o melhor pra nós né, É, e é complicado galera, é triste isso aí, porque é uma coisa que eu sempre quis né, é um sonho que eu tive, Eu vou ter que abrir a mão do meu sonho e desfazer do meu sonho, por causa de duas pessoas né cara, Duas pessoas que eu ajudei, ajudei muito né, e os cara, assim do nada, os cara pegam uma situação que não tem nada a ver com a coisa que eles falaram, Eles pegam aquilo, eu acho que eles entenderam errado né, é, mas eles pegam aquilo cara, interpretam de uma outra forma, Jogam contra mim, entendeu, e fazem tudo aquele alvoroço, inventam aquela história, e no fim que o afetado sou eu né, Mas, mas Deus é bom cara, Deus tá vendo aí, né, ó, aqui na terra faz e paga galera, então, é isso aí né, Então, infelizmente aí, a rendinha que mantinha o PCzão aí de pé e aí o canal de pé aí né, Que eu conseguia pagar a internet e as prestações do banco, que eu fiz uma melhoria pra poder trazer mais qualidade pra vocês aí né, Infelizmente, vai acabar né, então, eu precisaria retirar do YouTube todo mês, no mínimo 100 dólares né, Então, até tô bem desanimado por isso, não tô gravando por desânimo, falta de tempo, tá bem complicado o corrido galera, Então, já, e por tudo público aí que a gente acabou perdendo, então, a gente tá na estimativa de 90 dólares esse mês, Então, o que que acontece, se eu não tiver, é, com o que pagar a parcela do banco mês que vem, Eu vou ter que me desfazer de alguma peça do PC, alguma coisa, eu vou ter que vender pra poder pagar o banco, entendeu, Então, porque esse dinheiro que eu, esses 90, eu vou receber só no outro mês, então vai me apertar, Eu tenho as coisas quanto de casa também galera, então, essa é a parte ruim, tá complicado galera, 90% de certeza que o canal vai ter fim, vai ter fim em tudo, não vai mais existir nada cara, Então, é uma decisão bem complicada a ser tomada aí, é passar pra vocês aí né, É, hoje o vídeo tá saindo até mais tarde, pela correria, né, então, tá bem complicadinho aí, É, o PC nem tá na minha casa ainda, então, se tivesse na minha casa, eu acho que talvez seria até mais fácil de trabalhar, né, De conseguir fazer as coisas, mas infelizmente não, não tá, e tá bem complicada, né, Então, é isso aí galera, é uma notícia bem triste pra vocês aí, Pra alguns vai ser alegria, pra outros vai ser tristeza, né, É, eu sei que pra muitos essa é alegria, porque muitos aí, né, Eu não vou tá falando mais desse assunto, porque acabou a história já, né, Então, deixa aí né cara, deixa aí, Deixa eu colocar ali o store delivery, Vamos pegar aqui ó, Hum, palitzinhos de calcário, Vamos comprar uns calcáriozinhos aí ó, Eu acho que dois tá bom já, Deixa eu ver aqui, acho que dois eu já consigo passar nesse campo inteiro, Se faltar eu pego mais, Deixa eu jogar aqui em cima, Aqui eu acho que ele não vai pedir muito calcário aqui nesse campo, Vamos encher aqui o tancão, Aí aqui vai fechar já mais um palitinho, Aí ó, Aí vai aplicando outro, Eu vou ligar já aqui o nosso espalhador de calcário, E vou dar ele aqui, É, sei lá galera, A galera tinha comentado aí com a gente fazer uma série, Sem mods, né, É, O problema é que eu tô direto sozinho, Né, Não é sempre que eu consigo ter participantes, Isso é realidade, não é fato, E, Não sei cara, Eu não sei a ideia que vocês querem, Tipo, Mapa original, mapa mod, Como que querem fazer, Dava de eu fazer, Dava de eu tentar fazer, O problema é do farming, Sabe o que que é galera, É, A gente, ó, Eu tentei fazer todas as coisas sem dinheiro aqui, Sem colocar dinheiro, E não tem como, Porque demora muito, Entendeu, Demora muito, Então, Pra uma série, Não vai ficar legal, É, Eu vou mudar meus métodos de vídeo, Eu não vou mais fazer série, Eu acho, É, Eu vou fazer como se fossem vídeos aleatórios, Num ritmo de série, Entendeu, Mas, Eu vou estar colocando dinheiro, Né, Eu vou estar colocando dinheiro, Porque, Pra ficar uma coisa diferente, Porque o farm, A, A, A mágica do farm, É plantar e colher, Cara, Plantar e colher, E você ter, Né, Uma renda aí, Aumentar, Outras maquinárias, O expandir tá fazendo, O problema, Cara, Disso aqui, É que, Pra uma série, Sem você colocar dinheiro, Demora muito, Porque demanda muito grande, Entendeu, Olha quantos episódios, A gente já tá, Galera, Quantos episódios a gente tá, A gente ainda não trocou de trator, Não trocou de colheitadeira, A gente ainda não comprou, O que a gente tinha que comprar, Entendeu, Então, Não adianta, Galera, Nossa renda, Nosso ganho no jogo é pouco, Pra tanta coisa, Que a gente tem que comprar, Então, A gente vai ficar muito, Vários episódios, Só plantando e colhendo, Fazendo a mesma coisa, Sempre repetitivo, E o que que acontece, Isso, O povo, Começa a não assistir mais, A galera começa a não curtir mais, Por quê? Porque já fica uma coisa chata, Repetitiva, Entendeu, Sem ideias, Eu já tô sem ideia, Pra essa série, Falar bem a verdade, Eu já tô sem ideia, Por quê? Porque eu não queria, Mexer com tanto dinheiro, Entendeu, Mas, Infelizmente, Eu vou ter que fazer, Vou ter que mexer, E pra, Poder dar um ânimo melhor, Até, Até o tempo que eu fico, Fica com o canal aí, Tomara, Meu bom Deus, Que eu consiga, Liquidar todas essas contas aí, Que não precise, Me desfazer dos meus sonhos, Né, É, Aí a gente vai, Vai tá bem certo, Que isso aqui, Né, Uma show de bola, Aqui já tem esse milho, Que tá plantado, Né, Próximo estágio, Acho que já vai ser colheta, Provavelmente eu vou colher, Sozinho, Né, Sozinho, Pra, Poder, Acertar isso aqui, E, É assim mesmo, Cara, Não tem o que fazer, Já vou guardar aqui, Já vou, Acho que já vou começar o plantio daquele milho lá, Deixa eu só largar aqui embaixo, Do galpão, Eu vou retirar, Eu tenho que devolver aquele, Aquele implementozinho que eu peguei lá, Né, E, Eu tenho que já poder também, É, Tem que levar aquelas, Lasca de madeira a vender, Também, Eu tenho que levar, Então, É bastante coisa que eu tenho pra fazer, Cara, Ah, Deixa aqui, Depois eu organizo, Vou dar um tabzão aqui, Aqui ó, É o John Deere aqui, Deixa eu aproximar ele, Não sei o que eu deixei longe pra caramba, Né, É, Garagens, Esse aqui é a grade, Nossa, E tem esse lugar, Esse aqui eu tenho que devolver já, Vou devolver, A gente tem um soja também, Pra vender lá, Mas eu não sei se eu vou vender ele ou não, Eu tô com vontade de deixar ele, Né, Pra gente poder, Ter uma renda boa aí, Pra poder, Pra poder, Conseguir, É, Ganhar um dinheirinho depois aí, A hora que a gente for mexer com a extração de óleo de soja, Né, Então, Em breve eu já vou tá adquirindo ele, Tá vendo naquele campo, Em breve tá comprando o campo 5 também, Entendeu, Então, É, Não vai mais ser um ritmo de série, Cara, A partir de agora, Eu quero fazer coisas diferentes, Pra poder ter um publicozinho bacana, Né, E ver se a gente consegue recuperar, Cara, Vamos tentar recuperar, Antes que desane de vez, A gente tem tempo ainda, 15 dias, Não sei se vai ser possível, Tomara que vai, Que dê, Né, Certo, Né, Mas vamos tentar, Não custa tentar, Né, Galera, Bom, Eu vou começar o plantiozão, De John Deere, Vamos já embarcar aqui, Eu vou na câmera interna, Vou, Será que é tora aqui no meio, Deixa eu ver aqui, Vamos cortar caminho, Vamos, Pera aí, É, Aqui passou, Vamos cortar caminho aqui no meio do milho, Não dá nada não, Vamos atorar reto aqui pra cima, Aí ó, Que bacana, A gente tem aquele campo de canola também, Lá pra colher galera, É, Pra colher não, Pra plantar, E, Eu não sei o que que eu vou plantar lá, Cara, Eu tô afim de, Plantar um soja, Pra gente já, Ter um, Mais um pouquinho de soja, Pra renda aí, Né, Da, Do extrator aí, A madeira a gente já, Já tem, Né, A gente vai ter que cortar mais aí, Né, Pra poder, Fazer tábuas, Eu vou fazer, Acho que mais uma, Vamos ver quanto vai dar, Cara, Eu vou cortar tudo que tem lá, É, Deixar produzir tudo em tábuas aqui, As madeiras que a gente tem lá, E vamos ver, Né, O que que vai suceder, Cara, O que que vai, Vai suceder lá, É, Primeiro eu tinha que, Ah, Eu tinha que corrigir aqui do solo, Mas eu vou corrigir depois, Corrigir em off depois, Eu vou, Eu vou, É, Coletar as amostras, Será que eu coleto hoje, Não, Vou começar plantando, Vou plantar o milho já, Depois eu coleto as amostras aí, Né, E já, Ajeito tudo certinho, Deixa eu, Descer aqui embaixo, De onde eu já, Deixar tudo pronto, Fazer curvinha aqui, Já engatar a plantadeirinha, Eu vou ter que carregar ela, De fertilizante, Eita, Aí, Vamos desdobrar, Desdobrei ela, Tá desdobradinha, Vamos engatar ela agora aqui, Eu acho que tinha que ter desdobrado, Engatado já, Né, Ai, Eu errei aí, O sentido aí, Do engato, Galera, Pera aí, Agora tá certo, Agora tá certo, Deixa eu só descer aqui, Vamos botar um story delivery aqui também, Pra gente comprar esses fertilizantes, Né, Fertilizantes sólidos, São mil litros, Comprar um, Vamos ver quanto vai dar um, Vamos ver aqui, Cadê, Vamos jogar aqui, Aí, Engraçado que, Ah, Mas aqui, O trator vai juntar também, Acho que já vai quase encher, Vai quase encher já, É, 1400 aí, Vamos baixar aqui, Já vamos meter ficha aqui, Nenhum valor detectado ainda, Taxa de aplicação, Automático, 454 quilos, É, Eu acho que o ideal, Era a gente verificar, O condição do solo, Primeiro, Né, Galera, Antes da gente começar a plantar, Porque vai que, Né, Acho que eu vou deixar aqui, E vamos corrigir esse solo aqui, Então, Vamos, Vamos, Vamos pegar aqui, Aqueles implementos, Vamos já fazer as análises do solo, Aqui, Antes de acabar o vídeo, Né, É, Vamos arrendar, Arrendar, Vou retirar as amostrinhas do solo aqui, Não é empesa em vários, Cadê, Aqui, Ó, É, O bom é que ele já tá aqui, Né, Já tá aqui na, Na lavoura, Aqui, Passei, Aqui, Vamos já coletar esse solo aqui, Pra ver o que que vai, Vai suceder, Cara, Vamos ver se vai ter um terreno, Uma quantidade de terreno bom, Pra gente já poder fazer o plantio do milho, Certo, Correto, Pra gente poder, Já, Né, Tirar um pouco bom, Um pouco silagem, Uma boa silagem, Né, Porque se não, Vamos lá então, Vamos já começar a trabalhar aqui, Deixa eu já, Vim bem na veradinha aqui, Já vim bem na verada aqui, Pegar aquela primeira parte lá, Essa primeira parte aqui, Vamos pegar o total já dela aqui, É, É pra ser aqui, Aê, Aqui um pouquinho pra frente, Show, Mas é isso então galera, Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, Vou coletar essas amostras aqui em off, Próximo vídeo eu vou tá, Continuando, Né, O trabalho aí, É, Talvez aí vai ser, Provavelmente vai ser o plantio, Né, Vou corrigir, Daí vai ser o plantio, Eu vou ver se o João já estiver aí, É, Vou pedir pra ele ir plantando, Ou corrigindo o solo, E eu já vou plantando, Ou corrigindo o solo, E vice-versa, Uma das duas coisas que a gente vai fazer, Né, Então, Tá bem tranquilo, Deixa eu só ver aqui, Acho que aqui é o único lugar, Que a gente vai ter ainda pra coletar, Daí vai ser pra lá, É, É, Pra cá já, Já é pra cá, Deixa eu só vir, Mais pra virada aqui, Aí ó, Faz um, Um círculo perfeito, Deixa eu dar uma rezão aqui, Ó, Pra gente pegar bem certinho lá atrás, Ó, Aí ó, Eu tô olhando só na pontinha verde galera, Por isso que eu não tô olhando mais muito pra frente, Né, Mas enfim galera, Esse foi o vídeo de hoje, Hashtag solo, Pra quem assistiu até o final do vídeo, Quero ver o botão nos comentários, Peço desculpa pra vocês, Pelo ações de vídeos, E expliquei já a situação pra vocês, Que que vai, Tá acontecendo provavelmente, Né, Tomara, Deus que não, É, É, É isso aí galera, Vamos torcer que tudo se ocorra bem, Tudo venha a ocorrer bem, Né, Beleza, É isso então, Muito obrigado a todos, É nóis galera, Valeu, Até amanhã, Até amanhã, Mais um vídeo pra vocês, É nóis, Família ForceGamer, Tamo junto, Valeu galera, Fui! Tchau, 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 Tchau,